Essa bomba maravilhosa é a graça de Jesus Quando me encontrava em tremas eu vi sua luz Essa bomba maravilhosa é a graça de Jesus Hoje eu não ando em trevas, procuro andar na luz Essa bomba maravilhosa é a graça de Jesus Hoje eu não ando em trevas, procuro andar na luz Essa bomba maravilhosa é a graça de Jesus Ele deu a vida por nós, morrendo na cruz Essa bomba maravilhosa é a graça de Jesus Hoje eu não ando em trevas, procuro andar na luz Essa bomba maravilhosa é a graça de Jesus Hoje eu não ando em trevas, procuro andar na luz Essa bomba maravilhosa é a graça de Jesus É a graça de Jesus, hoje eu tenho gratidão, recebi seu perdão, essa cor maravilhosa é a graça de Jesus, hoje eu não ando em trevas, procuro a nada a luz, essa cor maravilhosa é a graça de Jesus. Hoje eu não ando em trevas, procuro a nada a luz, essa cor maravilhosa é a graça de Jesus, hoje eu não ando em trevas, procuro a nada a luz, essa cor maravilhosa é a graça de Jesus. Hoje eu não ando em trevas, procuro a nada a luz, essa cor maravilhosa é a graça de Jesus, hoje eu não ando em trevas, procuro a nada a luz, Hoje eu não ando em trevas, procuro a nada a luz, hoje eu não ando em trevas, procuro a nada a luz, Hoje eu não ando em trevas, procuro a nada a luz, essa cor maravilhosa é a graça de Jesus, hoje eu não ando em trevas, procuro a nada a luz, essa cor maravilhosa é a graça de Jesus.